A lei municipal que dispõe sobre a revisão do plano diretor entrou em vigor em dezembro de 2006. Hoje, depois de cinco anos, foi realizado o primeiro encontro sobre o assunto. O trabalho da primeira conferência de políticas públicas e territoriais, ela visa uma instância de participação da sociedade civil organizada e do cidadão que queira comparecer para dar a sua contribuição nesse processo de planejamento urbano do município e também as questões a nível rural. A proposta é discutir diferentes questões que colaboram com o plano diretor. É um espaço democrático, então nós vamos ter pessoas, logicamente, que queiram alterar parâmetros urbanísticos a fim de que viabilizem determinados empreendimentos. E também vamos ter pessoas que queiram aplicar restrições. Isso tudo é discutível. O prefeito Paulo César Silva estava em viagem e a vice-prefeita, Glaucia Boareto, abriu a conferência municipal. Os debates serão de suma importância porque acabam discutindo situações conflitantes. Nós temos aí interesses imobiliários, outros interesses de crescimento em áreas que precisam ser analisadas e verificado com muito carinho se é pertinente, se isso não vai mudar a qualidade de vida que nós já temos em Poços de Caldas. Também participaram os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Municipal e ficaram atentos às informações. Toda conferência em si já é um ato de cidadania e para esses meninos que estão aí terminando o ciclo da educação deles, que é o ensino médio, é um preparatório, uma experiência muito importante para eles terem essa dimensão da própria cidadania e do direito do cidadão em relação ao espaço que ele vive. Na visão do secretário de Planejamento, a conferência é fundamental para abrir espaço para receber propostas em geral, com o objetivo de obter melhorias para a cidade. É um trabalho aberto à população, é um trabalho que tem que ser realmente discutido em todas as suas áreas, de meio ambiente, de patrimônio histórico, de restrição urbanística, de zona rural, de área central. Então tudo isso são fatos que devem ser colocados para a população abertamente para que sejam elaboradas propostas técnicas. Nós queremos crer que até o meio do ano a gente praticamente conclua essa fase e encaminha esse projeto à Câmara Municipal, porque é necessário essa revisão constitucional do plano diretor para que a gente possa ter aí uma cidade digna, como é Poços de Caldas.